É o trem bala porra, isso a Globo não mostra Da danada, vai tomar sessão de tapa Igual tomava atrás da pá Te vi, vi, te vi Lembrei que tu era da minha sala Tu sumiu, ano passou e eu vou sentar mais gata Um papinho fluiu, ela caiu na minha cantada Fiz lembrar do tempo que nós dois matava A galera só tacada na boneca da danada Vai tomar sessão de tapa Igual tomava atrás da pá A galera só tacada na boneca da danada Vai tomar sessão de tapa Igual tomava atrás da pá Vai tomar sessão de tapa Igual tomava atrás da pá